Fai galera que joga no zinho O que eu vou jogar no vídeo agora? Que beleza? Vamos lá só isso Neste hora que você é canal de Jota Vamos ver o vídeo Hoje Eu vou jogar Omogos Inferno Aí Tá no jogo Tá no jogo Vamos a Aí eu pulso Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto